Música Não teve amor, nunca foi, amor Tô vendo que não foi amor, gente Não teve amor, nunca foi, amor A pessoa tá muito decência hoje, né, gente? Não é que a pessoa vai dar notícia hoje com essa roupa, gente Mas tem que ser, porque hoje eu queria vingar, tá? Como diz Lili, não sei querer, Elisângela Eu queria vingar igual a Batgirl, gente Porque lá em casa tem um Batman e aí a pessoa queria vingar igual a Batgirl Olha, 11 horas em ponto, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade Um ótimo dia! Estamos começando mais a edição Diretor, impressão minha, hoje tá aparecendo sexta-feira, diretor Hoje tá aparecendo sexta, hoje ainda é quinta e o programa hoje tá cheio de coisa boa Gente, tem Mago dos Sapatos hoje Tem Jean-Carlo que já é letário e todo lindo Tem transformação, tem entrega de prêmio Viste, tem tanta coisa hoje nesse programa da Comunidade Que você que tá aí do outro lado vai ficar com vontade de vir pra cá Vai ficar com vontade de correr aqui pra TV Pra poder acompanhar o show de coisas que tem hoje aqui no nosso programa da Comunidade Deixa eu abrir o programa pra mandar beijo, né? Olha, eu fico aqui Menina, vai gravar o beijo do teu pai que eu vou mandar agora pra ele? Vai? Grava aí o beijo do teu pai que eu vou mandar agora pra ele Ingrid Formoso pede beijo para Formosão Seu Formosão que é dono de uma fazenda com criação de gado, produção de leite Tem ovos e tal O cara é pobre de rico e tava fazendo aniversário Olha a criação dele, gente Olha só, quanta menina bonita Essa daqui pequena de vestidinho aqui foi a sequestra... Viu? Adriana aqui que tá acompanhando, ó Foi essa menina aqui que a Ingrid sequestrou em 2015 Essa de vestidinho, tá aí, ó Eita, seu Formosão Um feliz aniversário Tá fazendo aniversário hoje Um grande beijo, viu? A gente sabe que é muito difícil ter uma filha como o Ingrid Ingrid é difícil Ingrid que queria ser patricinha Mas Ivan Nascimento ajudou ela a virar uma mulher Uma jornalista de respeito Uma super produtora E agora a Ingrid é uma super produtora Com uma comissão de frente de primeira Um grande beijo para o seu Formosão Volta pra mim que eu vou mandar beijo e peixinho Faz tempo que eu não mando beijo e peixinho O coração explode? Chega até que desligou o TP, viu? Depois dá um jeito a ajudar Olha Quero dizer uma coisa pra senhor Seu Formosão Mande um bolo pra gente Pelo menos uma fatia Porque a pessoa só quer saber de mandar beijo Agora ganhar bolo, ninguém ganha Vamos lá, 11 horas Olha aí, ó Olha a Ingrid aí fazendo filmagem Olha aí, ó Nem parece que é aquela da foto, né? Que na produção ela fica assim, ó Aí quando vai fazer uma foto faz toda Né? Dá uma olhada no Instagram dela Qual é teu Instagram, Ingrid? Ingrid Formoso Vai lá dar uma olhada, Ingrid Formoso Faz toda a coisa assim Faz biquinho, aquelas coisas, né? Sandoval te acerta ainda Adriana, minha filha Tudo bem, Andriana? Fala no microfone, Adriana Tudo bem, Adriana? Traga João Pedro pra mim aqui, por favor Pega por gentileza, João Pedro Que João Pedro Quero que o João Pedro vá lá No Ed Sabonado Não pode comer não, viu? É só leite de peito Vem cá, bebezinho Vem cá, meu Deus Oh, meu Deus Não fica em pé não, né? Fica Fica em pézinho aqui Isso, calma Que eu não vou largar Menino, meu Deus do céu Oh, meu Deus Olha, mamãe Olha ali, mamãe Olha ali Olha a Tia Massa ali Olha ali, Tia Massa A Adriana ganhou ontem O nosso agora premiado Que eram dois almoços Lá no Ed Sabor Natural Pode ficar à vontade, tá? A casa é tua Pega aqui no cordão Bate no microfone Fica à vontade Porque a casa é tua, tá, João Pedro? Tá, meu amor? Tá, coisa linda Olha ali, olha Olha ali, olha Olha o papai Olha lá pro papai Pro papai, lá atrás, tá? Olha lá, olha Tá vindo, né? Ele tá sonhando na câmera Tava assistindo o programa Junto com a família toda Com o João Pedro Com o maridão Tava todo mundo Em casa Só tava os filhos mesmo Só tava os filhos? Tá, tava Quais são os outros filhos Que tu tem em casa? Manda beijo, Adriana Manda ali naquela câmera, vai Manda beijo pra Eliana Eliana, pro seu Romário Dona Lília Minha cunhada Fran E o meu cunhado Joel Tá aqui, olha Levou pra casa O Vale Dois almoços Do Ed Sabor Natural Que tá aqui, ó Só quem não vai comer Vai ser João Pedro Porque João Pedro só toma leite João Pedro já está comendo frutinha Já está comendo frutinha Nada de sal Nem açúcar pra João Pedro Tá, por favor, tá, Adriana? Não sou mãe não Mas a gente vai querer Dar logo Psica na educação dos outros Hoje nós temos aqui, olha Mais Vale Almoço Lá pro Naoca Restaurante Esse aqui é o nosso agora Premiado de hoje Você que tem do outro lado, ó Fica ligado Porque a gente tem Naoca Restaurante Naoca Restaurante É o Naoca Naoca Restaurante Pra você que tá aí do outro lado Acompanhando o nosso programa Da comunidade Você que fica muito bem ligado aí Vai ganhar um Vale Almoço Num valor de 100 reais Tá bom? Pai, pega aqui João Pedro Ai, Jesus Pega João Pedro aqui, pai Não deixou cair não Tchau, meu amor Tchau, meu amorzinho Tchau Deixa cordão da tia Porque a tia não consegue Isso, pronto Você vai ligar pra cá 3307-3950 E quando a gente disser alô Você não vai dizer alô Você vai dizer Naoca Restaurante Faz igual a Adriana Porque a Adriana estava esperta Ligada aqui no programa E na hora que eu disse alô A Adriana não disse alô A Adriana disse É de sabor natural Lugar de alimentação saudável Não foi isso, Adriana? Foi O leu no Icarco foi? Foi O leu, né? Tem que ler Porque é grande, né, Adriana? Mas a gente faz de propósito A gente faz de propósito A gente deixa assim grande Pra poder dar pra ler mesmo, viu? Tá Assiste o programa todos os dias? Todos os dias E participa do Agora Foi a primeira vez Já participou outras vezes Mas já participou outras vezes Já Só não tinha ganhado ainda Só não tinha ganhado Tá ótimo Agora ganhou Vai almoçar hoje mesmo? Hoje mesmo Então vai lá hoje, tá? Funciona até as duas horas Sai daqui Já se levantou Devagarzinho E vai lá almoçar Tá bom? E você que está do outro lado Não pode deixar de participar E de levar pra casa também O Naoca Restaurante Que é um lugar Que você come Muito bem E é um vale-almoço Pra cem reais, tá? Você leva as pessoas Se você quiser Se der mais do que isso Fica à vontade Por cem reais Você só faz complementar A renda Se der mais do que isso Obrigada, viu, Adriana? Obrigada Então fica participando hoje Durante todo o programa No 330 07-39-50 Agora você que está aí Preparado e acompanhando O nosso programa da comunidade Vamos trazer pra você Os destaques do nosso programa de hoje Atenção Maquiadora é executado Com quatro tiros na cabeça Dentro de um salão de beleza No Vieira Alves No nosso centro-sul da cidade Um crime que chocou todo mundo Devido à ousadia A gente pode dizer assim Você está acompanhando aí Olha, o Felipe Que acabou sendo assassinado ontem Na hora do expediente Estava lá trabalhando Você acompanha O momento em que ele é alvejado Com os tiros E o momento em que O autor dos disparos Corre Olha só o desespero que foi Dentro desse salão de beleza A gente vai trazer Inclusive já Algumas informações Sobre esse homicídio A gente vai trazer pra você aí Que a polícia segue as investigações Delegacia especializada em homicídios e sequestros E a gente vai trazer Algumas suspeitas já Dessa autoria E a motivação desse crime E ainda O taxista é preso Acusado de matar a ex-mulher No município de Iranduba Em julho deste ano O corpo da vítima Foi encontrado em um bueiro Acreditem se quiser Mais um caso aí De violência contra a mulher Olha só Mulher linda Né Feliz da vida Tinha muita coisa ainda pra viver Na frente Pela vida E esse homem Covarde Foi capaz De tirar a vida Dessa mulher Essa é a acusação E a gente vai trazer pra você Informações Vamos trazer também Ex-presidiário É amarrado E assassinado A tiros Tem suposta Emboscada Foi no Santo Etelvim Na zona norte da cidade A polícia investiga o caso Infelizmente Quem se envolve Com crime Quem está envolvido No crime Infelizmente Acaba nisso Ou acaba preso Ou acaba morto Se quiser sair do crime Acaba seguindo a vida Por muito tempo ainda Mas se quiser permanecer No crime Infelizmente É isso que acontece E no interior A gente traz mais informações Vamos fazer informações De Parintins Lá da ilha Mulher Condenada a 5 anos E 8 meses De prisão Vocês lembram Que a gente trouxe pra vocês Uma história De uma moça Que tinha jogado Uma sandália Numa outra mulher Num posto de combustível Lá em Parintins Pois é Essa mulher Acabou assassinando A universitária A facadas Foi no ano passado E ela foi condenada Você vai ficar ligado Nesses e outros destaques Do nosso programa Da comunidade Destaques de polícia E hoje Também tem Tem o nosso quadro Agora Tô chique Você que tá aí Do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Vai conferir hoje A transformação Da Justine da Silva Que já tá aqui E vai trazer Claro A participação Do nosso querido Jean Carlos Oi Jean Bom dia Bom dia Bom dia Márcio Estamos aqui ao vivo Olha que tá aqui do meu lado O Mago do Sapato Gente Tô observando aqui Que trabalho lindo Maravilhoso E ele tá aqui Ele tá até um pouco nervoso Mas ele fica nervoso Fica calmo Hoje ele vai mostrar O trabalho dele Que lindíssimo E daqui a pouquinho Fica ligadinho aí Viu Agora Jean Jean A gente tá vendo Que ele trouxe Inclusive uma exposição Eu vou pedir pra alguém Fechar aqui Esse sapato lindo Que tá aqui Olha A combinação Do azul com preto Lindíssimo Qual é a nobreação Do sapato O branco de noiva Esse branco aí Que tá girando ali Olha Olha só gente Que que é isso Lindo A pessoa não faz o sapato Ele faz uma obra de arte Como diz ali o Jean Foi um dos trabalhos Que ele teve a maior repercussão Que foi um trabalho Que ele fez com uma noiva Essas peças São confeccionadas De uma por uma Tá massa São dois tamanhos de pérola Confeccionadas De uma por uma É todo a mão Ronaldo Você que tá aí Do outro lado Acompanhando a gente O Ronaldo faz Sapatos pra casamento Pra batizado Pra festas Pra shows Viu Pessoal que gosta De fazer show Ronaldo Em quem que você se inspira Pra fazer esses sapatos lindos Você que tá aí Do outro lado Ah eu pensei Que ele tá de lapela Tô vendo a lapela dele aqui Já? Não? Pode? Então vai Ronaldo Bom dia Bom dia Bom dia massa Olha só gente Todo mundo sabe Daqui a pouquinho O Ronaldo vai conversar Um pouquinho mais com a gente E com o Jean E principalmente Vai explicar aí Que aquele sapato Que tá ali girando ali Foi o sapato de uma noiva Que o Jean me disse E a gente vai ver direitinho Como é que é essa super produção Essas botas lindas Tem gente que vai apresentar Vai apresentar de volta Se eu puder Eu não posso Porque o macacão Não vai deixar aparecer E você que tem do outro lado Vai acompanhar hoje No nosso quadro Agora Tô Chique Principalmente Os looks Da Jean Confecções Eu por exemplo Estou com o macacão Toda bossal Da Jean Confecções E hoje a gente também Tem aqui os looks Lindos Caprichados Pra todos os gostos É bom que se diga Lá da Jean Confecções E claro A gente também tem A nossa transformação De hoje Que tá de costa Com o Johnny Almeida Tudo bom Johnny? Só dá um oi pra mim Oi pro Johnny Almeida Essa que tá de costa É a Jusciene Ferreira Foi ela que foi escolhida Ontem lá na Marechal Você lembra muito bem Que o Jean Carlos Foi com o Bruno Fonseca Lá na Marechal E ele escolheu a Jusciene A Jusciene acompanhou o Jean Pela parte da tarde Foi lá na Jean Confecções Você tá acompanhando Imagens aí do centro da cidade Lá da Marechal Onde tem a Jean Confecções Que fica nos altos Da Di Santini Você que tem do outro lado Preste atenção Fica lá nos altos Da Di Santini E o Jean conversou Com muitas meninas lindas Deu muitas notas De looks Lá pra essas meninas E a Jusciene Que foi a grande escolhida Pra essa transformação O Johnny Que fez a transformação Da Jusciene Vai conversar com a gente Como foi que ele escolheu a cor Qual foi o corte que ele fez No cabelo da Jusciene E tudo isso A gente vai conversar Com o Johnny Que foi o responsável Pela transformação Da Jusciene E a gente também tem aqui As meninas As modelos Da Ian Confecções Hoje nós temos um vestido O vestido branco Lindo Pode dissipar Tá gente Pode se mostrar aí Mostra aí Como é que é o vestido E nós temos também Essa pessoa super magra Com esse look preto Pra você que tá aí Do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Então você tá vendo aí Olha Que hoje a gente tem muita coisa Viu Tem muita coisa legal Hoje aqui no nosso programa Olha aí A gente tem esse super look Da Ian Confecções Um look preto Pra você abalar E tem um look branco também Que hoje a gente colocou aí Olha Uma modelo de branco E uma de preto E tem outros looks Aqui no nosso programa Da comunidade Pra você ficar antenado Com tudo que tem de melhor Lá da Ian Confecções Gente Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Na Ian Confecções Você encontra looks Pra todos os gostos Pra todas as idades Tem vestido pra você ir trabalhar Tem vestido pra você ir pra festa Tem vestido pra você causar Tem tudo isso que você Tudo isso que você Tá acompanhando aqui A gente vai mostrar só um pouquinho E o Johnny também dá aquela Super dica de cabelo A gente também vai conversar Um pouquinho com o Johnny Pra ele dizer O que cai melhor na morena O que cai melhor na loura O que é que pode ficar bem Aí com você E esses e outros looks Você vai acompanhar Hoje durante todo o programa Da comunidade E claro A gente vai conversar Com o Jean Carlos Pra poder saber Quais foram ali As escolhas Se foi difícil Ontem Ele estar lá na Marechal Deodoro E escolher Todas aquelas meninas lindas E principalmente Que foi que ele levou Ele diz já no programa Qual foi o critério Pra ele poder Participar Do Do quadro Agora tô chique Porque tem que ter disponibilidade Tem que fazer a transformação Tem que fazer tudo isso Tudo isso Gente Quando eu disse pra Ivã Nascimento Que hoje tava aparecendo Sexta-feira Porque toda sexta-feira Também tem música Né? Toda sexta-feira Tem música também E olha só Quem a gente vai trazer Com o Esquenta Do show das coleguinhas Que vai acontecer na arena Pela fábrica de eventos E o Esquenta Já começa hoje Viu? E começa lá no All Night O Esquenta com o Leon E ele já tá aqui Pra esquentar também O nosso programa Da comunidade Fica ligado Achando que é o estouradinho Ligou pra namorada Fingi que tava dormindo Ó meu parceiro Mulher Teu senso sentido Você mal desligou Ela já tá aqui Vecido Manda uma foto Só pra me provocar Ela sabe que é linda E faz com que eu me pirar Meu amigo Abre o olho Você acha que é malandro Abraçando a machanhada Da sua mulher Eu tô cuidando Vai, vai curtindo E enquanto tá na balada Eu boto ela pra dormir Ai, não esquenta não Eu tô aqui na caçadela Fazendo teste do pochão Vai, curtindo E enquanto tá na balada Eu boto ela pra dormir Ai, não esquenta não Eu tô aqui na caçadela Fazendo teste do pochão É o Vingador Mandou uma foto Só pra me provocar Ela sabe que é linda E faz com que eu me pirar Meu amigo Abre o olho Você acha que é malandro Abraçando a machanhada Da sua mulher Eu tô cuidando Vai, vai curtindo E enquanto tá na balada Eu boto ela pra dormir Ai, não esquenta não Eu tô aqui na caçadela Fazendo teste do pochão Vai, curtindo E enquanto tá na balada Eu boto ela pra dormir Ai, não esquenta não Eu tô aqui na caçadela Fazendo teste do pochão Vai, curtindo E enquanto tá na balada Eu boto ela pra dormir Ai, não esquenta não Eu tô aqui na caçadela Fazendo teste do pochão Vai, curtindo E te avisei Te avisei Te avisei Te avisei Te avisei Te avisei Obrigado.